No bairro Júlia Kubitschek, o JK, em Coronel Fabriciano, a Polícia Militar apreendeu duas balanças, 56 tabletes de maconha, 91 buchas do mesmo entorpecente, 6 porções de crack e 5 munições calibre .32. Para o êxito da operação policial, foi montado um cerco em três rotas de fuga, onde os suspeitos foram alcançados pelos militares. No endereço, foram apreendidos quatro adolescentes pelo ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas.